Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre um conjunto de procedimentos estéticos realizados na face para proporcionar um rosto mais harmonioso. É a harmonização facial, prática que está bastante em alta no momento. Vamos saber como ela funciona e para que ela serve agora. Com a palavra, Tássia Camargo. O que é harmonização facial? A harmonização facial é um conjunto de procedimentos estéticos que visam deixar o rosto mais harmônico, melhorar a simetria facial, ajuda a rejuvenescer, ajuda a evitar a formação de rugas e está cada vez mais em uso nos consultórios odontológicos. São procedimentos que vão desde a melhora da derme, da pele, desde o uso de preenchedores, toxinas para paralisar alguns músculos e a gente tem resultados muito satisfatórios e muito naturais. O cirurgião dentista é um dos principais, porque a gente mexe com a mímica de todo o rosto, com os músculos mastigatórios, com os dentes, que os dentes têm um importante fator na estética do rosto. A maioria dos brasileiros tem o sonho de ter os dentes mais bonitos, mais alinhados, mais brancos. Tem o cirurgião plástico também, que trabalha muito bem nessa área. Tem os dermatologistas e é isso aí. Por que a harmonização facial está tão em alta no momento? Eu acho que ele caiu nas graças dos brasileiros, porque são procedimentos pouco invasivos e com resultados altamente satisfatórios e naturais. Você não muda o seu rosto, não é igual a uma cirurgia plástica. E você mantém as suas características, só que você deixa elas mais bonitas, o rosto mais delicado, deixa o semblante mais calmo. E o tempo também de recuperação é muito rápido. E não precisa se afastar das atividades diárias, de ficar muito tempo sem fazer exercício físico. É muito rápido a recuperação. E hoje em dia, com o marketing social, as redes sociais, todo mundo quer ficar cada vez mais bonito, sem usar os filtros. Então, acho que é isso que faz estar tão na moda a harmonização facial. Quais são os procedimentos da harmonização facial voltados para o sorriso? Para o sorriso, começa desde o alinhamento dentário com o aparelho ortodôntico, que você deixa os dentes mais retos, mais bonitos. Clareamento dental, para deixar os dentes bem branquinhos. Hoje em dia, também está muito em alta o uso de facetas laminadas, as dentes de contatos, que deixam os dentes brancos, aumentam o tamanho dos dentes, corrigem diferença de forma de um dente para o outro, principalmente os dentes da frente, que são os que a gente mais usa no sorriso. Também temos a plástica gengival, que você recorta toda a margem da gengiva, para deixar o sorriso mais simétrico, todas as bordas gengivais iguais. Isso ao olho fica mais bonito quando a gente vê. O uso dos preenchedores labiais também fazem parte do sorriso, para deixar os lábios mais definidos, mais harmonizados. O uso da toxina botulínica, a gente consegue melhorar aquele excesso de gengiva que fica exposto ao sorriso, a gente paralisa alguns músculos e a gente faz o sorriso subir bem menos. Então, isso tem um resultado muito satisfatório, tem uma procura muito grande também no consultório. Para o sorriso, são mais esses procedimentos que a gente trabalha mais. Quais são os procedimentos da harmonização facial voltados para a correção de assimetrias? A simetria, normalmente, é quando a gente tem uma grande diferença de um lado para o outro do rosto e fica perceptível. Nós precisamos primeiro saber qual é a causa da simetria, se é uma origem hereditária, que a gente puxa dos nossos pais, ou se é origem muscular, ou se é origem esquelética. Nós podemos trabalhar com os aparelhos ortodônticos, quando a gente tem um desnivelamento grande dos dentes e, além de devolver a função mastigatória, os dentes ficam mais bonitos. Também tem a cirurgia ortognática, realizada pelos bucos maxilos, que a gente reposiciona as bases ósseas, da maxila e da mandíbula, e tem um ganho altamente estético. O paciente fica muito mais bonito, tanto de perfil como de frente. E, além de devolver também as funções faciais dele, de mímica e tudo mais. Nós podemos trabalhar também com o uso de toxinas botulínicas, quando é de origem muscular. A gente consegue corrigir, por exemplo, um lado, a sobrancelha está mais alta do que a outra, dá para corrigir isso com o botox. O sorriso de endival também, às vezes, aparece mais um lado do que o do outro, a gente também consegue equilibrar no botox, é normal. E também tem o uso dos preenchedores, quando tem uma perda volumétrica, a gente consegue compensar com o preenchedor. Quais são os procedimentos da harmonização facial para prevenir os sinais de envelhecimento? Hoje em dia, cada vez mais, os pacientes jovens chegam com o consultório odontológico querendo prevenir a formação das rugas mesmo. Então, antes mesmo dele começar a ter a flacidez, ele começar a ter as linhas de expressão, a gente já está tratando esse rosto, que seria com o uso da toxina, que está conhecida como botox preventivo. A gente consegue arquear a sobrancelha e relaxar aquele músculo. Então, ele não contrai, então ele não tem força para formar futuramente a ruga. Esse procedimento, normalmente, a gente faz duas vezes ao ano. Ele dura em torno de quatro a seis meses, varia muito dos estilos de vida do paciente, da quantidade de exercício físico que ele pratica, excesso de sol e tudo mais. E também tem os preenchedores, que a gente começa a perder o volume facial, começa a perder os nichos de gordura, a gente vai e já repõe com o ácido alurônico, que é um produto que o nosso próprio organismo já produz. Então, a gente não tem problema de ter rejeição e tudo mais. Fica super natural e, além de você corrigir alguma coisinha que está incomodando, você previne a formação de rugas e deixa a pele mais hidratada, mais bonita. Quais são os procedimentos da harmonização facial voltados para os lábios? Para os lábios, o que está muito em alto é o preenchimento labial. A gente consegue fazer o contorno labial, desenhar os filtros labiais, o arco do cupido, fazer um volume labial. Com isso, a gente consegue também prevenir a formação de rugas no código de barras, porque dá o contorno, dá mais sustentação àquele lábio. Ele fica mais bonito, mais vermelho, mais hidratado. Nós trabalhamos também com o uso de toxina para quem tem distonia. Distonia é quando o paciente vai sorrir e o lábio vira para dentro. Então, esteticamente, na foto não fica tão bonito. Então, a gente relaxa aquele músculo, o paciente sorrir, o lábio fica virado. Também tem a cirurgia de lifting, que está muito em alta no consultório, que a gente faz uma incisão embaixo do nariz e remove o excesso de pele flácida. Então, diminui a distância entre nariz e lábio e com o resultado, com o ganho estético, a gente consegue virar um pouquinho o lábio para fora, fica mais bonito, mais sensual, mostra um pouco mais de incisivo dos dentes, no sorriso, fica bem legal, rejuvenesce bastante esse procedimento. Está muito em alta. Quais são os procedimentos da harmonização facial voltados para a mandíbula e o queixo? Para a mandíbula, temos dois casos. O paciente que tem a mandíbula excessivamente trabalhada, os músculos da mandíbula muito forte, é aquele paciente que tem apartamento, que tem bruxismo ou é da própria genética dele. A gente pode diminuir esse músculo com a aplicação da toxina, consegue deixar o rosto mais fino, mais bonito, mais delicado, mais feminino. Pacientes que usam muito tempo anabolizantes também, acabam tendo esse ganho muscular muito forte, então a gente vai e tira um pouco dessa força para ficar com o rosto mais jovem. E tem o uso de preenchedor. Com os preenchedores, a gente consegue deixar a linha da mandíbula mais bem desenhada. As mulheres que têm essa linha mais definida entre o rosto e o pescoço, normalmente são consideradas mais atraentes, têm um rosto mais bonito, mais jovem, mais marcado. E também, quando a gente faz esse contorno facial, a gente consegue também suavizar o excesso de gordura da papada. Então, fica bem legal. E nos homens, normalmente, a gente consegue definir mais o ângulo da mandíbula, que é uma característica muito masculina, muito marcante. E eles gostam de deixar o queixo mais quadrado também. Tudo isso usando apenas o ácido alurônico, apenas o preenchedor mesmo. Quais são os procedimentos da harmonização facial voltados para o nariz? Para o nariz, a gente trabalha com a famosa rinomodelação, que é alguns pontos de ácido alurônico que a gente aplica em alguns pontos estratégicos, que deixam o nariz mais bonito, mais reto. A gente consegue empinar a ponta, melhorar o ângulo entre o nariz e a boca. A gente vai perdendo conforme a gente vai ficando mais velho, e isso rejuvenesce bastante. Então, a gente consegue deixar o nariz mais fino, mais empinado, consegue disfarçar o ossinho, e fica bem legal. Para quem tem aquelas narinas que abrem quando a gente fala, quando a gente sorri, a gente também pode relaxar essas narinas com a toxina botulínica, que é o botox, e aí não vai abrir tanto. Então, fica mais bonito também. Quais são os procedimentos da harmonização facial voltados para amenizar olheiras? Para a olheira, eu gosto sempre de casar dois procedimentos, que é o botox para a região dos pés de galinha, toxina para a região dos pés de galinha, que deixam, que esticam um pouquinho o olhar, a pele, e também o preenchimento embaixo da região dos olhos, que tira aquele suco escurecido conforme a gente vai perdendo gordura com o passar dos anos. Isso rejuvenesce, tira a cara de cansado, deixa o paciente mais descansado, clareia a região, e tem os peelings também que a gente faz para tirar esse arrocheado que tem nessa região, que é causado por excesso de vasos sanguíneos. Então, isso fica bem legal. Tem outros procedimentos para a gente tratar a pele dessa região também, que é uma pele muito delicada, muito fina, que são os Skin Busters, que são um conjunto de vitaminas que a gente injeta bem superficial para melhorar, para tratar as linhas finas da região de olheira. Fica muito bom também. Quais são os procedimentos da harmonização facial voltados para amenizar a papada? A papada, quando a gente faz o contorno mandibular, já ajuda a deixar a papada mais bonita. Tem também os fios faciais, são fios que a gente trabalha com... eles são feitos de substâncias compatíveis com o nosso corpo e que promovem uma tração. Toda a estrutura do fio é projetada para promover uma tração. Então, quando a gente consegue tracionar um pouco da derme, da pele, a gente reposiciona ela melhor. Tem também enzimas para quebrar a molécula da gordura. A gente aplica enzima e diminui, mas para uma papada não tão grande. Uma coisa mais... um excessinho de gordura, o acúmulo de gordura que tem ali. E também tem a cirurgia, que a gente faz ali para a aspiração da papada. A gente remove mesmo a célula de gordura e o resultado fica muito bom e é muito difícil. Uma vez que a gente remove a gordura, ela voltar para aquele lugar. Quais são os procedimentos da harmonização facial voltados para afinar o rosto? Para afinar o rosto, nós temos a cirurgia de bichectomia, que a gente retira uns nichos de gordura específicos, chamado bola de mixá, que tem na bochecha, e deixa o rosto mais fino, mais contornado. Fica um rosto mais jovem. Ele não é indicado para todos os tipos de pacientes. A gente tem que tomar cuidado na hora de fazer... na avaliação, na hora de indicar esse procedimento. E também, quando nós fazemos o contorno facial, quando a gente coloca a maçã no rosto, quando a gente define a mandíbula, tudo isso promove um afinamento, deixa o rosto mais contornado, mais marcado. E fica bem bonito. E também a lipoaspiração da papada, que também promove um afinamento do terço inferior do rosto. Quais são os possíveis riscos dos procedimentos da harmonização facial? Normalmente, no consultório odontológico, a gente tem bastante habilidade para anestesiar. Então, em relação à dor, é um incômodo muito leve, que é o da anestesia local. A gente anestesia todo o paciente, tanto para toxina com anestésico tópico, como para fazer um preenchimento labial, uma rinomodelação, antinesesia tudo intraoral, e também algumas regiões extraoral. Então, o nível de dor, de incômodo é muito pouco, tanto no transoperatório, dentro do consultório, como no pós-operatório, que é depois do consultório, em casa. E os riscos, a gente tem que tomar cuidado com os excessos, que as pessoas perdem um pouco a noção. Tem uma imagem, às vezes, distorcida do que é belo. Então, às vezes, querem exagerar, no preenchimento labial, no preenchimento de maçã, e aí acaba virando esses casos bizarros que a gente vê por aí. Em relação ao procedimento, tem o risco da gente comprimir alguma artéria, algum nervo, e não suprir a corrente sanguínea. E isso pode acontecer. Mas quando a gente trabalha com procedimentos reversíveis, o ácido alurônico pode ser reversível, pode ser removido com enzimas, então o risco é muito baixo da gente ter uma compressão, algum tipo de necrose facial. por isso que é legal sempre trabalhar com substâncias que a gente pode remover e que o nosso próprio corpo absorve. Se o paciente não gostou, depois de seis a oito meses, ele já tem uma perda volumétrica grande desse produto injetado. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o nosso programa no canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Até a próxima.